De massa tinha um quilo e trezentos, um quilo e quatrocentos por aí, mais um molho, quase três quilos só. Eu não aguento mais comer aqui, tá ligado? Você viu que vai conseguir comer tudo? Isso aí galera do canal, estamos aqui hoje com o nosso atleta open, Leandro Pérez. Salve! Nosso atleta natural, bebezinho. E o atleta... E o magrão né cara, entendeu? A gente vai acompanhar uma refeição livre hoje e ver quanto que um atleta open consegue comer, quanto um atleta natural e um ser humano desnutrido que está precisando comer. Acompanha aí galera. Aqui é como? É por prato? É por... Mano, aqui é a guerra irmão, você e o Pérez. É isso? É, você está lá Pérez, você está na frente dele Pérez. Você está aqui do lado do Cruz aqui. Ai cara, ai cara. O Cruz, você já... você vai se alimentar aqui com a gente ou você? Eu vim só observar o quanto vocês conseguem comer. Você já fez sua refeição? Já. Tem limite? Ó, então, vou dar o papo. Estou comendo de três em três horas. Então assim, meu corpo... Não, 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 não. Calma, calma, calma. Meu corpo está adaptado a isso. Só que o que aconteceu? Eu e Magrão... Vamos... A gente... Vamos falar real. Vamos falar real. Vamos falar real. Atrasamos, atrasamos. O Cruz falou assim ó... Quatro e meio no CT, tal, para a gente estar cinco no restaurante. Aí a gente chegou lá, pimpom, não sei o quê. Daqui a pouco a gente olha o grupo. É, quando era tipo quatro e quarenta e cinco. Uma hora de atraso. Não. A gente... A gente olha no grupo. A gente olha no grupo. Cadê vocês, né, gente? Ah, a gente deve ter chegado no CT agora. Estamos suave. Só que a gente foi descobrir que eles já estavam aqui, rapaziada. E para piorar tudo... A gente achou que eles estão atrasados aqui. A gente chegou no CT e os caras não estavam lá. Ô, mano, a gente já chegou... Só que... Por que eu estou falando isso tudo, mano? Como de três em três horas, só que eu já estou mais uma hora de atraso. Ou seja, estou quatro horas e cinco meses. Então peres. Vai ficar ruim para tu, mano. Ainda deu um treinão de costa monstro ainda. Então eu acho... Não, aqui é meu pré-treino, filho. Aqui é meu pré-treino. Hoje eu treino corte. Pré-treino, filho. De leve. Que tem lugar para... Que vai acabar, hein, mano? Eu pós-treino ainda com uma hora de jejum. É, estou atrasado. Eu passo a minha cagada, porque eu como depois do treino, né? Já estou duas horas atrasado já. Já, rapaz. Mas eu falei que os caras iam destruir a gente, mano. E aí, o cardápio? Qual a pegada aqui? É rodízio? Eu ajudei eles a comer? Acabei de comer... Não, não. Ah, escolher? Sim. Sim, sim. Fala aí, filho. Tranquilidade? Tudo bem? Beleza? Prazer. Mano, eu vou pedir o que o Pérez pediu. É? Comei carne, peixe, camarão. Ah, cara, eu acho que a ideia é ser massa, né? É massa, é massa. Vocês comem queijo? Ah, cara, eu... Queijo não... Eu prefiro só... Prefiro só a bologuesa mesmo, mas sem o queijo daí. Ah... Você quer queijo, né? Você quer queijo, né, moleque? Quem queijo? Ele sabe, ele sabe. Não, leva um pouquinho de queijo. Pronto, vai. Pode ser, pode ser. O que você indica? O que você fala? O que você acha melhor? Um bodybuilder comer mesmo? Depois de um treinão de costas monstro. Fechou. Ah, massa, um filé. Você não gosta muito de queijo? Molho vermelho, então? Sim, sim. Vermelho, vou fazer uma porçãozinha. Você gosta de queijo? É, pode botar. Quatro queijos? Não, não, é, pode ser, é um prato só, né? Isso. Não, pode ser igual dele, só que aí joga um... Um parmesão em cima, hein? Quem joga o parmesão em cima? E quantas calorias mais ou menos tem esse prato aí? Ó, tem a versão normal e tem a versão pra vocês. Ah, é? Ah, umas duas mil calorias. Dois quilos de massa. Rapaz! Rapaz! O que dá pra fazer? Suave. Fechou? Suquinho de uva pra dar uma adicionada... Suco de uva? Pra dar uma adicionada no carro ou a água. Água de água. É, você vai fazer o que ele vai fazer. Sim, não. Você falou. 100%, 100%. Fechou? Fechado. E Cruz, quanto você acha que eu como? Quanto tempo você leva? É. Eu digo que você não vai conseguir comer tudo e vai levar uns 30 minutos. Tu acha que eu vou terminar? Mano, ó, esse cara quando vai no Divino Fogão, tipo, o cara demora uma hora pra comer. Não, mas aí é trocando ideia, é diferente. Mas é assim, ó, ó, vou... Eu vou fazer uma pergunta, vocês vão entender porque que eu falei que ele não vai conseguir comer e o Pérez vai conseguir comer. Hoje em dia, qual é o padrão da tua dieta? Arroz, feijão, frango... Mas tipo, é mais ou menos comer o que tem, no local que tiver você come. Isso. Então já é uma dieta com um sabor melhor, mais gordura, entendeu? É mais fácil de comer. Então você tá mais adaptado a comer comida boa. Então pensa você comer dois quilos de macarrão. Entendi. A diferença, ó, Pérez, como que tá a tua dieta hoje? A minha é arroz só na água, um pouco de sal, uma grama de sal e o frango também só na água com uma grama de sal. Então, agora que você imagina, joga macarrão com molho pra ele. Quanto tempo você tá sem fazer uma refeição livre? Ah, faz tempo já, mano. Eu fiz... É, faz tempo, já faz 1 a 5 semanas. Quanto tempo faz que você tá... Ah, deve ter umas 18 horas. Ah, é isso. Tá gastando. Não, mas tem pouco, tem pouco, nem se compara. Então, essa é a diferença. Por isso que eu digo que ele vai comer muito rápido e vai comer tudo. E você não vai conseguir comer rápido porque o teu paladar já tá adaptado. Sim. Pra você não é algo novo. Então, essa é a diferença quando um bodybuilder faz uma refeição livre. Na grande, na verdade, uma refeição livre, pra quem segue um padrão de dieta, é como se fosse um ritual. Sim. Entendeu? Então, tipo, ele se prepara pra vir e devorar a refeição. Você já tá adaptado. Sim. Você come em restaurante, que eu vejo você e o magrão vão e comem. Então, tipo, você tá mais adaptado a uma comida gostosa, saborosa. Então, pra você vai ser mais do mesmo. Já pra ele, não. Pra ele vai ser, tipo, você vai ver, ele vai começar a comer, ele não vai nem falar mais. É aqui, ó. Quem conhece, sabe quem conhece. Tipo assim, na minha preparação, eu não faço refeição livre. Eu faço 15 semanas sem refeição. Mano, tu sai do campeonato, eu saí, tipo assim, só que seu estômago ainda tá pequeno. Eu lembro que, tipo, eu comia, 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 o bagulho ficava estufadaço, não tinha mais espaço e aí dava vontade de comer mais e mais e mais e parecia. Agora no off é o contrário. Tipo, você tem mais espaço no estômago, mas você não quer mais comer, tá ligado? Tipo, a vontade você não tem apesar de ter espaço. Depois da preparação não tinha espaço, mas tinha vontade. Essa é a diferença que eu tô explicando. É, o off seu e o off nosso é diferente. Porque assim, a gente come o que a gente come em preparação só com um pouco mais. Bem mais, né? É, não. Só que sem sabor nenhum. Sim. Sacou? Então, independente de estar em off ou não, quando a gente faz refeição livre, come demais. Come bastante. Só que assim, hoje eu sou atleta profissional. Eu vou comer o que eu sei que eu não vou passar mal, porque já acabou essa brincadeira pra mim. Entendeu? Igual eu sair da Argentina, comi sete lanches. Hoje não posso fazer isso. Sacou? Porque ele vai perceber no outro dia que eu comi demais. O físico responde bem com a refeição livre. Só que se você comer demais também, mano, você fica uma bosta. O corpo também não absorve tudo aquilo. Sacou? Então assim, eu tenho tudo isso. Eu como bem em off, como muito limpo. Não é que é sem sabor, mano. É assim, quanto mais você comer limpo, melhor. Seu físico vai responder. Isso é fato, é fisiológico. Entendeu? Aí quando vai fazer uma refeição livre, você tem que ser também inteligente pra colocar os eletrólicos necessários ali. Entendeu? Então, por isso que você hoje, que nem o Magrão falou, quando você foi no restaurante Divino Fogão, né? Sim. Você come muito. Você come muito hoje desenfreado. Eu, se deixar... Falei, Cruz. Se deixar, irmão. Se ele falar assim pra mim, ó. Come oito lanches. Eu vou perguntar pra ele. Come, ó. Come oito lanches e come um doce. Pô, mano. Posso trocar o doce por mais dois lanches? Sacou? Sim. Só que eu não faço isso. Sim. Eu como dois, três lanches e já vi que encheu. Tipo assim, mano, a gente tem um problema muito que é um gula. Eu já tive mais. Você vai aprender isso também. É... Então, assim, muitas das vezes você comeu um, dois lanches. O terceiro lanche, se você comer, mastigar bem, saber que você tem que entender o que você tá comendo ali, não é um negócio pra você passar mal, você não vai querer comer mais. só que daí que entra o negócio que nem tipo o Ricardo Corbucci. É aqui, ó. Sim. E vai engolindo. Vai sobrando, vai sobrando espaço, vai sobrando espaço. Agora, quando você degusta, é diferente. Sim, sim. Por isso que quando um cara sai de uma preparação, faz tantas semanas que ele não come nada, tenta, independente de quem for, tenta sair de uma preparação, o cara pega e fala pra você, pode curtir hoje, irmão. Você não consegue comer de boa. É. É tanto tempo que você não come nada, o negócio, só que isso também você vai aprendendo com o tempo. Por quê? Você sai de uma preparação hoje, isso é bom até pra galera poder entender. Você sai de uma preparação hoje, as duas primeiras semanas que você saiu ali, vai por mim. Continua comendo limpo. Come mais, mas continua comendo limpo. Se não, irmão, canela fica igual grávida. Ó, você que atleta aí, fala pra gente aí, que isso já aconteceu várias vezes. Canela fica desse tamanho, igual grávida. Fica... Perigoso também, né? Perigoso. Porra muito. Na grande verdade, tipo, um atleta quando ele sai da competição, independente se ele é profissional ou amador, o ideal é ele retornar pra terceira dieta antes do campeonato, que tipo, não é muito carbo, mas não é pouco carbo. E gradativamente, a cada sete dias ele vai aumentando, a cada refeição 50, 75 gramas de carboidrato, pra justamente ele segurar esse rebote ruim e aproveitar o rebote bom. Principalmente o sódio, né? Isso, principalmente o sódio, ingestão de água, porque existem várias estratégias que são bem agressivas. Então, tem atleta que ganha quase 15 quilos em um dia. Imagina o mal que isso faz pro corpo do atleta. Teve um atleta natural aí, que ele pegou um rebote de 12 quilos, tipo, ele foi comendo tudo, cookies, lanche, ele foi pedindo, ele desenfreou, entendeu? E ele teve que parar no hospital, velho. É, mano. Porque assim, a experiência própria, tá? Primeiro campeonato meu, eu fiquei com canela desse tamanho. O pé, o pé parecia um pé, parecia esse prato aqui, ó. Caramba. Ô, irmão, é perigosíssimo. Isso daí, o que acontece? A pressão sobe muito. O que acontece? O sangue, ele fica parado ali embaixo. Porque a cada articulação nossa, a gente tem um gânglio, que é tipo uma bomba sapo, que bate o sangue pra todo o corpo. Ele faz tempo que ele não vê comida suja. Ele entope. Aí fica tudo na canela, fica tudo na perna. Aí você aperta assim a perna, fica um buraco assim na perna, um tempão. Mano, se você soubesse isso aí, o tanto de problema que traz com a saúde, o coração principalmente, você tem noção o tanto que o seu coração trabalha pra tentar bombear esse sangue parado que tá ali embaixo? Aí tem que fazer drenagem, tem que fazer um monte de coisa. Mas, irmão, isso aí é difícil a gente tentar explicar pra todo mundo, porque a maioria das pessoas fazem, né, Cris? A maioria das pessoas fazem. Quer ter aquela recompensa, né, após o campeonato. É, tipo assim, tem uma... Mas então, aí que eu falo que chega um tempo, chega uma hora, que não é só você comemorar um pós-campeonato. Você tem que entender, mano, que aquilo ali, eu vivo disso hoje. Sim. Eu não posso vacilar mais. Esse já é pró, né, já é outro patrão. Não, não é... Não é só porque eu sou pró, é que o Cris falou. Qualquer atleta, seja amador, saúde, irmão. Você é louco, você pode morrer, mano. Eu já tenho relatos de atleta que morreu, mano. Que não é saudável você ganhar 12 quilos em um dia. Sim, mano. Tá louco? Isso aí zoa todo o corpo do cara. O corpo não tá preparado pra isso, né? Tanto ganhar quanto perder. Já viu aqueles atletas de MMA? Sim. Os caras ficam dentro daquela bolsa térmica inteira, assim... Acho que foi esses dias, um cara foi pesar. É tudo bambu, né? Tudo bambu, né? Isso porque ele tinha que perder o quê? Ele perdeu, lógico, ao longo do tempo. Ele tinha que perder 1,8 kg, 2 kg. Sacou? Agora imagina você ganhar 12. Mano, isso é louco. Você tem que ter três corações. Mas você faz, pelo menos, alguma refeição livre depois? Eu faço uma refeição livre depois, mas depois, mano, no outro dia eu já começo uma refeição... O dono já passa. Ele já passa. No outro dia... Na verdade, no dia que eu ganhei o Fit Peer, a gente saiu, comeu. No outro dia, eu já tava com a minha dieta. Tava com mais carbo e tudo mais, só que a mesma dieta, igual o Cruz falou, de 3, 4 semanas atrás. É, então, na minha competição, assim que eu saí, eu fiz um dia comendo mesmo. É, eu não fiz um dia, eu fiz uma refeição só. É, é porque o meu campeonato, tipo, eu fui comer... O meu campeonato acabou, aí eu só tomei uma Whey e fui treinar. Sim. Aí treinei, quando eu saí do treino, eu fui num japonês. Aí depois de japonês, eu cheguei em casa, comi mais umas paradas e dormi. Só que aí depois eu fiquei mais três ou quatro dias comendo bem limpo. Aí deu até pra controlar o rebote, eu ganhei dois... Aí depois foi controlando. Só que aí na outra semana, que tipo assim, eu voltei a comer. Mesmo assim, mano, eu ganhei peso. Lógico, eu não comia a dieta igual tava de preparação. Mas também não aloprei justamente por isso. Porque até a família fica assustada, né mano? Você tá com a cara chupada, pô, duas semanas depois já tá... Sim, e eu... É que nem os acontecidos que eu tive na Europa, né? Que eu passei bastante mal lá. É, por conta de gasto inteligente, essas coisas. É... Foi os dois campeonatos que tipo assim, foi o que eu mais fiz limpo. Principalmente, é... Não tive um dia pra curtir. É, uma refeição pra curtir. Não tinha como. Tudo que entrava, saía. Eu passei... Os dias que eu fiquei lá, acho que mais dois dias que eu fiquei lá comendo fruta sem casca. Caraca! Eu não conseguia nem comer muito carboidrato, muito... Mesmo que eu preparasse essas coisas. Nossa! Mas mano, foi a melhor época minha. Porque eu mantive meu físico por duas, três semanas. É... Teve um... entendeu? Sim, 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 sim. Teve uma parada da hora, caramba. Porque eu mantive o físico. Consegui fazer umas fotos loucas. E aí até começa o off de uma forma melhor. Exato! Com certeza. A importância também da refeição livre é que são lanches pequenos com uma quantidade calórica muito alta. Perfeito. Uma das coisas que hoje em dia você tem que cuidar muito é a linha de cintura dos atletas. Então, um atleta open, pra você encher um cara desse, você precisaria de uma quantidade muito alta de arroz. E isso vai fazendo com que o atleta perca a linha de cintura. E você pega, joga dois, três hambúrgueres, dá três, quatro mil calorias. Entendeu? Então, e é um volume muito pequeno. Então, não perde linha de cintura. Você enche muito bem o músculo e você não perde linha de cintura. Então, por isso que hoje em dia é mais normal você ver um atleta comer várias vezes a refeição livre em pré-contes do que em off-season. Entendeu? Porque imagina você tá num off-season comendo uma quantidade de 600, 700 gramas de arroz. Ok? 6, 7 refeições no dia. Aí você vai lá e faz uma refeição de hambúrguer, queijo, gordura, gostoso. O outro dia, pra você retornar a comer aquele volume grande de comida, é muito difícil, cara. Você começa a brincar com a comida. Então, por isso, hoje em dia você vai ver muito normal um atleta fazer o off-season todinho limpo. E aí o cara entra na preparação da 3, 4, 5 dias em uma refeição livre. Mais 3, 4, 5 dias em uma refeição livre. Pô, maneiro. Nunca tinha, tipo assim, nunca tinha visto esse ponto de vista, tá ligado? Porque normalmente a gente vê pelo que eu tinha de conceito, ao contrário, no off pra você vai, come, 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 não sei o que, independente. Então, hoje em dia, você não pode, é, como pega o Leandro, vai fazer uma preparação com o Leandro, levar ele no extremo de você ver ele com aquela fisionomia doente. O atleta, ele tem que tá cheio, ele tem que tá saudável, entendeu? Isso é uma das coisas que antigamente quem era o cara que ganhava, era o cara que entrava mais seco, com a cara enterrada. Hoje em dia já não é mais assim. Pensa o Leandro, ele tem músculos arredondados. Se você ficar apertando muito a dieta dele, ele vai perder o melhor trunfo dele, os músculos arredondados, entendeu? Então, por isso que você tem que ter bastante cuidado, entendeu? E ir monitorando. Pra manter ele cheio sempre. Pra manter ele sempre cheio, mas com que ele vá secando. Então, por isso que você joga 3, 4 dias limpo, pouco menos comida, aí um dia você joga uma refeição livre. Estratégicamente, ainda mais estrategicamente, tipo assim, o que que é o ponto fraco do Leandro? O Pedro costas, ele treinou costas hoje. Então, preciso encher pra direcionar o glicogênio, direcionar o carbo, entendeu? Então, tudo tem um porquê. Nada é o treinador flecha os olhos, não, hoje... Ah, o Leandro, você tá fofinho, eu vou... Entendeu? Então, tudo tem um planejamento. Na sua preparação, porque tu é um cara que chega muito seco, muito seco mesmo. Você normalmente faz a quanto tempo? Ah, normalmente a cada 3 dias uma refeição. Sério? É. E você gosta de usar o quê? Hambúrguer. Mas só hambúrguer ou... Hambúrguer de batata frita, nada de açúcar. Mas tipo, no off-season nada. Nada, né? É, eu vejo tu lá com as marmitonas, meu irmão. Um quilo de comida. Tem uma preparação na Romênia que um dia antes eu fiz 4 refeições de hambúrguer. Que o físico não enchia. Como o Leandro, não enchia comendo limpo, limpo, limpo. Aí eu fui e passei o dia no shopping. Comia 2, 3 hambúrguer, aguardava 2 horas e mandava vídeo. E água? E água? Era 500ml. No dia todo? Não, por refeição. Por refeição? É, que você tem que entender. Quanto maior o atleta... Eu também não corto água. Não dá pra cortar a água. Porque você precisa da água pra levar o carboidrato. Sim, direcionar. Pra direcionar. É, e pra vocês meio litro é só o ombro. Eu sei, mas porque muito atleta faz... E até tem atletas acertando. Que você pega e tem atletas que você tem que cortar. Cortar um pouco da água. Pra puxar um pouco mais, entendeu? Só que assim, eu, ele, assim, a gente não precisa, mano. É besteira você cortar muita água, sabe? Deixar o cara zerado de água. É muito doido, tipo assim, pô. Você não bebe água pra palco. É que é muito diferente você preparar um atleta com 140kg, com o abdômen aparecendo e um atleta de 100kg. Olha a maturidade muscular. Olha o tamanho do músculo do indivíduo, tá entendendo? Então, por que que o Leandro não zera carbo mais? Porque ele é um cara muito grande. Se eu zerar o carbo do Leandro cinco dias, eu preciso de seis dias pra encher ele. Entendido. Tá entendendo? Então, por isso que não tem como zerar o carbo. 100g pra ele já é um zero carbo. É, a manutenção do volume dele é muito mais difícil do que um indivíduo menor, né? Com certeza. É muito mais difícil. É porque eu tinha um conceito de, tipo assim, de preparação ser isso. Padrão. É, não. Sem refeição livre. Assim, o meu conceito aqui que eu imagino. Sem refeição livre, nada. E abaixando, 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 chegar nas últimas semanas ali. Quase cortar o carbo. É, hiper hidratar e ficar, tipo, um dia antes. Um litro de água no dia do show. Só a bicadinha. Acabou. Olha só. Você pega um atleta open. O que que é normal um atleta open hoje? É ele ficar pronto segunda-feira. O campeonato é domingo. Aí vai começando a adicionar mais carboidrato a cada dia. E vai baixando a água. Porque senão você não consegue encher um cara que sobe com 125, 126kg. Tipo, se o Leandro fosse um cara que tivesse que bater peso. Bater peso hoje e competir amanhã. Imagina. Ia subir totalmente flat. Não ia dar tempo. Caraca. Doideira. É porque numa época, bem no começo, há uns três anos atrás, a gente tinha uma ideia de ser classic. Tinha. Lembra? Você? Falava com o Dona, falava com o Elio, falava. Mas, assim, eu sempre acatei. Entendeu? Só que eu sou o cara de um, quase 8-1. Um 8-1 tem que bater, acho que 99, né? Acho que é 99 ou 101. Uma coisa assim. É difícil pra mim, mano. Impossível bater. É igual o Horst tentou. Nossa, ia ter que depletar muito, né? Nossa, você sobe com o físico. É que assim, o cara vê você open. Nossa, imagina esse cara classic. Sim. Mas é... Nada a ver. Nada a ver. Vira, mas na prática... Vira, vira, vira nada. Mas tem um cara que consegue, tipo assim, com muito volume ainda manter a linha. Assim, lógico. De leigo, pra mim não faz sentido ficar na classic um cara que consegue ter... Porque normalmente o cara da open, ah, vai pra open porque não tem linha. Então, mas o conceito é esse. Você imagina um cara com um volume desse na classic. Ah, tá. Só que ficaria impossível. É, porque não desce. Porque o último campeonato meu eu bati 7,18 e meio. Então, eu... E agora acho que fica impossível bater 7,18 de novo agora, pra mim. Tu tá com quanto agora? Agora, cara. Eu fiquei uns dias sem treinar porque eu tava um pouco ruim. É... Agora... Hoje eu bati 141. Ah, em jejum. Cara. Em jejum. Só que... Só que o quê? Eu... Eu fiz o uso de alguns remédios, corticoide e tal. Eu tô... Eu... Eu sinceramente eu não gosto de ficar com 141 quilos. Nos últimos... Nos últimos dias eu tava com 138. Eu prefiro. Sabe? Eu prefiro muito mais encaixado, entendeu? Não que não esteja, mas eu fico mais encaixado, entendeu? Porque... Eu acho que... Eu vou começar a ficar melhor com 140 para cima nos próximos off, né? Entendeu? Por quê, mano? É realmente... É realmente... Eu fico... Fico muito fofo, mano. Fico muito fofão. É que chega um ponto que a tua maturidade, a tua densidade muscular, vamos dizer, é até 138 quilos. Você começa a passar, você começa a perder desenho, você começa a perder pump, você começa a ficar mole. Então por isso que o Leandro atualiza o Donaire toda sexta-feira, mesmo ele em off, tem vezes que ele baixa o carbo, sobe o carbo. Tem vezes que abaixa o carbo, o peso sobe. É mó louco. É doido. Tá entendendo? Porque o teu metabolismo ele volta a responder, né? Ah, tá. Tá entendendo? Você volta a treinar melhor, você volta a respirar melhor, oxigena mais. Você consegue fazer séries com mais repetições, que são muito importantes. É, porque um cara de 140, fazer uma série de 15... Depois que você come, que nem... Depois que eu come isso aqui, vou bater 142 quilos fácil. Hoje eu já treinei com o Cruz, que foi um... Hoje a gente voltou mais forte, né, Cruz? Porque eu tava ruim, realmente. Fiquei duas semanas ruim. E... Hoje eu já fiquei mais cansado. Eu não diminuo o rendimento, mas eu fico mais cansado. Sente muito sono? Não, sono não, mas eu fico mais cansado. Fico mais cansado. Quando eu fico com menos peso, eu rendo muito mais. Sem dor nenhuma, dor assim, dor normal de lombar, essas coisas, sabe? Até que você vai ver um atleta open, é normal ele dizer que ele quase dobra as cargas passando fome. Exato. Ô, mano... Puta, que foda. É verdade. Eu, em pré-conta, ele em pré-conta, você não viu o que treinar ainda. O que ele treina, o que eu treino hoje, você vai ver em pré-conta. Lógico, você se esgota mais rápido. Lógico, você termina o treino quebrado. Só que... Ô, louco, agora é uma pausa. Caraca, chefe. Eu quero ver se vocês comem mesmo, é assim, ó. Muito obrigado, chefe. Muito obrigado, chefe. Obrigadão. Caraca, chefe. Ah, quero ver se os caras são bravos, velho. Fernandão, obrigado, hein, Fernandão. Caraca, depois de a pre... Pra mim, vai ter que preparar mais mentinha, mano. Caraca, mano. Tem que derrubar tudo. Caraca, mano. Aí, pessoal. Olha o pratinho do bebezinho aí, ó. Rapaz, agora... Ô, o negócio tá sendo aqui, velho. E, ó... Adivinha que... Os caras de bebê, por favor. Já viram quem tava aqui desse lado? Já é o Pérez. Já é o Pérez. 440kg. Caraca, mano. Isso aqui é disciplina, ó. Isso aqui é disciplina, hein. O cara já fez a marmita dele, já fez a dieta dele, ó. Não, filho. Bateu a hora, o cara come. Bora lá. 1, 2, 3... Foi. Olha o Leandro. Começou uma água, ó. O Pérez pode ficar, tipo, 30 minutos aí de boa. Ainda ele ganha, velho. Ah, mano. Isso é muito frango, mano. Eles estão comendo um carbonara com filetrufas. É um fileto ao Porto Itacufo. Vou treinar, porque vai ser o pump da vida. Será que você vai conseguir treinar, mano? Vai, mano. Depois de comer tudo isso aí? Deixa um balde bem aqui no lado. Pra quantas pessoas? Pra quatro. Quatro pessoas? Quatro pessoas. Caraca, 15 minutos. Ô, bebezinho, tem um musquinho de uva que você queria aqui, ó. Opa! É. Não, bianã não é carbonara, essa porra aí, bianã. Não, bota carbonara pra dentro. Ó. Você não vai conseguir comer tudo, irmão. Só de sacanagem. Vai dar ruim. Pérez é grande, né, irmão? Você é um irmão inofensivo ainda. Você tem bigode, irmão? Meu filho tem bigode. Caralho, cruxo. Não, tô dando a real. O Paul Leandro tá suando. Não, cruz, quando ele tiver esse bigode, irmão? Não, tira. Quem tá feito, você não vai com esse bigode. Não, 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 não. Não, não, não. Sem esse bigode. Essa barra aí, essa barra de código. Ah, mas aquilo, caralho. Não, mano, mas... Ô, mano. É o código de barra aí, mano. É código de barra. Se levar no extra lá, no mercado e passar o... 10 minutos e o cara já terminou o macarrão. 11 minutos, cara. O cara é fera, mano. Caraca, mano. Que isso, meu nome. Cara, é diferenciado, irmão. Diferenciado, irmão. Porque o mais difícil é você comer. Você passar fome é legal. Imagina você fazer uma refeição de 1,3kg agora... E daqui 3 horas você tem que fazer outra. Entendeu? Tipo, isso é um desgaste maior mental. Porque você acaba, você já começa a pensar. Pô, daqui 2 horas eu tenho que comer de novo. A próxima, um, daqui 1 hora e meia. Porque cada vez você começa a demorar mais a comer. Porque é uma comida limpa. É diferente disso que eles estão comendo, né? Entendeu? Tanto é que a maioria ainda trabalha com suco de uva. Juntamente pra aumentar a quantidade de carboidrato e calorias. Ou algumas dietas com farinha de arroz. Que é uma quantidade menor. E uma quantidade de carbo maior, entendeu? Agora, sentar e bater um macarrão. Bater um prato de arroz. É difícil, cara. Não é fácil. Caralho, viado. Ele tá vermelho. Ué, mano. Tá quente pra porra. Mano, agora ele tá vermelho. Eu tenho mais três refeição pra fazer hoje ainda. Ah, lá com o meu nome. Não, duas. Eu tenho mais duas refeição. Eu tenho 350 salmão pra comer de noite ainda. Que horas? Eu vou comer mais ou menos umas 11 e meia. Aí eu vou dormir mais tarde. Não, mas eu tenho mais uma ainda. Eu tenho mais uma em 350 de arroz. E 250 de frango. E 200 de legumes. Fala. Até as horas da noite. E duas refeições. Caralho. Bizarro. Eu vou chegar em casa agora. Vou dar um cagote. E vou comer daqui a pouco. Fala. Fala. O teu peso, quando você faz uma refeição dessa, no outro dia, ele cai ou ele sobe? Cai três quilos. Olha só que loucura. O meu também. Então por isso tem muitas vezes que não é benéfica a estratégia pra mim. Porque o meu metabolismo acelera muito e o peso cai. O peso do Leandro vai cair amanhã. Caralho. Não é possível. Tá entendendo? Tá entrando o que não entra no corpo dele. O corpo dele nem sabe o que tá acontecendo. O que esse maluco tá fazendo? Pensa. Eu tô um tempão sem ver gordura. Sem ver molho. Uau. Quantidade elevada de sal. Quantidade de carboidrato no macarrão de rápida absorção. Quando isso aqui cai nele, mano, o corpo dele quer segurar. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele não quer passar fome. Ele quer comer e descansar. A gente que luta contra o processo. Vou deitar aqui, ó. Nossa, mano. O meu já... Já era? Mano. Tá, eu vou antes que você. Pelo amor de Deus. Sai fora. E aí? Vinte e cinco minutos. E aí? Acho que... Acho que é muito. Ó. O tamanho, velho. Errei. Pra não terminar um bagulho. No tempo, porque eu achei que era carne moída. Carne moída, isso aí é mais fácil. Mais sinistra essa carne aqui. Mano. Vou fazer um cocô bonito depois. Doce. Docinho agora? O Cruz. Deixa o... O Cruz. Parou de presionar você? Não, tipo assim, mano. Eu não aguento mais comer aqui. Tá ligado? E mano, provavelmente eu vou comer... Se eu for levar pra casa, eu vou comer bem mais tarde assim. Mas tem outras coisas pra eu comer em casa também. Que tá de boa. Tá ligado? Não, não. Jogar fora eu não vou. Não existe isso. Não, não. Não existe essa possibilidade de eu jogar fora. Vai. Pega a água que tá médica. Vai não, vai. Vou falar, vou falar, vou falar. Vai lá, vai lá vir. Ó. Seguinte, galera. Ô... Vamos ver se o bebezinho... O bebezinho parou de conversar. Acho que o bebezinho não vai conseguir. Porque agora o estômago dele tá virando um revertério. E olha na nossa cara mais. Agora... Olha o seguinte. O magrão não conseguiu comer nada. Eu... Não, nada não. Comi bem, velho. Comi bastante. Eu não tô prestes a mesma coisa do começo. Ó. Vai ter que tomar um litro. Vai lá. Um litro de... Vambora, vamos lá. Ó, pra quem não sabe, o suco de uva é uma excelente fonte de carboidrato. Você que não tá conseguindo bater os macros do dia aí e tal, não sei o que lá. Precisa de uma fonte de carboidrato. Até mesmo num intratreino, num pré-treino, num pós-treino aí. Quando você quiser. Ó, duzentos... Um litro vai muito bem. Ó, duzentos ml tem vinte e cinco gramas de carboidrato. Vinte e cinco gramas. Quanto que tem inteiro aí? Tem um litro aqui. Tem um litro. É. O duzentos e cinquenta ml tem quanto? A matemática... Não, duzentos e mil tem quanto? Tem vinte e cinco gramas de carboidrato. Vinte e cinco gramas. Então tem cento e vinte e cinco aí. Vai lá. Tomar. Tomar tudo. Sai da frente. Cuidado, quem tiver na frente... Não, tudo bem. Pode tomar. É, pode. Não, calma. Deixa eu tirar isso daqui daqui. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ele consegue, pô. Isso aí querendo não... Tá bom, tá bom. Pra galera poder entender, isso aqui é bom pra ele ganhar músculo, entendeu? Porque é carboidrato puro isso aqui. E é um carboidrato bom. É integral? É integral, né? O suco integral, né? É integral. Ah, então pode rever tudo que não faz mal não. Pode rever. É frango, mano. Ô, louco. Ah, não. Eu... Foi metade, não. Calma. Não, calma. Calma, calma. Tá na moral, tá na moral. Pode ver o tempo que você precisa. Cento e vinte e cinco gramas de carboidrato já fracionado, hein, galera. Isso aí é muito carboidrato. O Leandro Pérez, ele virou vendedor de suco de rio, né? Não, mano. Eu quase pedi no cupom dele, mano. Qual que tem o cupom, Leandro? O Pérez, o Pérez tá me fortalecendo aqui. Pérez Aloprão. O Pérez tá me ajudando pra não passar vergonha do vídeo aqui, mano. Não, vai embora, mano. Eu sei o que você corta. Eu sei o que você corta. Eu sei o que você corta. Eu não tô me cuidando, você. Não, vai embora. Não, ele tá. Ele tá. Ele não, mano, ó. Ó, um já foi. Charreira. Vomitei, mano. Vomitei. Vomitei. Ah, melhorou pelo menos. Agora cabe mais. Agora é firmeira. Agora já. Agora. Não, não. Já era, mano. Já era, já era. Passei mal, velho. Passar mal pra mim não vai ser um sinônimo de orgulho pra mim. Tipo, você se esforçou, você chegou no teu limite. Pra mim isso é o que importa. Então, é a mesma coisa eu dizer pra você que você vai ter que fazer um lag 20 repetições e você morreu em 12. Mano, você chegou no teu limite. É apenas um número. É apenas uma quantidade. Entendeu? A intenção disso aqui hoje era fazer com que vocês passassem por essa vivência da dificuldade de um atleta open comer. Entendeu? Uma quantidade muito grande. Entendeu? Então, eu acho que foi legal. Vocês tiveram uma vivência diferente. Vocês viram como um atleta open é acostumado a comer um volume maior. Você, já mesmo comendo livre, não come uma quantidade tão grande, tanta proteína. O Pérez come 300, 325, 350 gramas de proteína. Você trabalha com uma ingestão menor de proteína. E a proteína ela é a mais difícil de comer. Então, a moral da história era com que vocês vivenciassem a vida de um open. Vocês não são opens. Vocês não vão comer a mesma quantidade que eu e o Pérez. E observação, o Cruz. Ele comeu essa quantidade absurda de comida e ele tem mais duas refeições. Isso. Entendeu? Tipo, beleza. Vai, eu fico aqui quatro horas comendo isso aqui. Depois eu vou pra cama e vou dormir, tá ligado? Não, ele vai ainda fazer mais refeições. O legal disso é pra vocês verem o quanto o esporte é desafiador numa mera refeição. Agora, você imagina num treino, num cardio, num trabalho de mobilidade, que tudo é difícil pra gente. Então, tem coisas que são difíceis pra vocês. Agora, leva a gente pro mundo fazer um trabalho de mobilidade e você vai dar uma surra em nós dois. Tá entendendo? Então, é legal vocês terem essa vivência, entender, ver a dificuldade, ver o quanto é desafiador. Pô, é difícil mesmo sentar e comer. Muitas pessoas dizem, ah, é fácil comer um monte. Não é fácil comer. Tá entendendo? Então, é legal. E isso vai ajudar com que você, principalmente você que é atleta, desenvolva essa mentalidade. Pô, é difícil. Aquilo me gera desconforto. Eu preciso me preparar praquilo. Porque vai chegar o momento que você vai comer quantidades grandes. Vai chegar o momento que você vai estar no treino e no treino você já tá mais preparado. Você resiste mais. Você chegou no teu limite. É isso que importa. Como eu falei pra você. A gente vai programar 20 repetições no rack. Mas se você morrer na décima segunda, o objetivo foi alcançado. Eu não quero que você se machuque. Eu não quero que você prejudique a tua flora intestinal. Prejudique as tuas próximas refeições. Prejudique até o teu amanhã. Forçando comer uma quantidade que você não tá acostumado. Pra mim, você já é um vencedor. Você chegou no teu limite. Caralho! Agora... Não, não. Irmão, é que vocês não estão entendendo, mano. Quando, tipo assim... Eu falei, não, eu vou comer. E o Cruz vai falar, é, o moleque comeu. Só que, mano, é o que ele fala. É muita carne, muito... Tipo assim, bagulho é de verdade, mano. De verdade mesmo. E, assim, é bizarro, mano. Porque a gente pensa em, ah, um dia futuramente ser open. Só que aí a gente fala, é a fórmula 1 de tudo, mano. É refeição, é treino, é o dia a dia que, pô... O Pérez falou, ele terminou de comer, tava todo suado, tá ligado? Não é confortável tu viver suado, tu... Enfim, é sinistro, mano. Agradecer também a vocês. Agradecer ao restaurante. Obrigado, Pérez. Obrigado, Integral. Obrigado ao restaurante. Pergoleta. Pergoleta. A quinta pura, tatuapé. E outra coisa que é legal, é... O que a gente tá fazendo, trazendo os atletas naturais pra gravar, ter essa vivência. Porque você tá tendo uma experiência com 20 anos que eu não tive nunca na minha vida. Sentar, ver um open comer. Você vai ter uma experiência quinta-feira, você vai treinar com dois atletas profissionais, mais o Donaire, entendeu? Pô, ver o quanto você tá distante, o que você tem que fazer pra chegar, entendeu? E tipo, ouvir conselhos do Leandro, ouvir conselhos meus, pra que você não cometa os erros que a gente cometeu. O Leandro cometeu vários erros, eu cometi vários erros, que a gente teve que aprender com o erro. Você tá caminhando com pessoas que podem, de uma forma, muitas vezes, rígida, cobrar como eu cobrei. Você chega num horário hoje, que é uma coisa importante, mas isso é tudo pro teu bem. É tudo pro teu crescimento pessoal, crescimento como atleta, crescimento como influenciador, pra que você seja um cara respeitado e brilhe cada vez mais, entendeu? Que você é o cara que vai assumir o nosso lugar. Como eu falei pro Nando, falei pro Donaire, a importância de trazer vocês pra próximo da gente. Vocês são a nossa base. Então, quanto melhor a gente moldar vocês, antes vocês vão explodir. Não vão errar, não vão perder o tempo que a gente perdeu. Entendeu? Então, isso vai fazer com que vocês cheguem no Olímpia lá com 25 anos, né? E seu sonho é esse, né? Seu atleta fudido. Foda, né? Então, hoje você aprendeu muito, uma boa parte do que é. Principalmente que é disciplina. Não, e até a trocação de ideia sobre preparação e tudo. Tipo, de sentar aqui com... Fora toda essa resenha da comida e tal, de, mano, só conversar, sacou? É legal passar por essa experiência. Pra eu sentir na pele. Porque na teoria, eu já sei. Mas, tipo, na prática eu não tenho essa noção. É, então, na prática é totalmente diferente. E isso mostra, tipo, mano, eu já tenho respeito por vocês, mas vendo isso aqui na prática, mano, o respeito dobra, entendeu? Porque, mano, é foda. O que vocês fazem aí, mano, todo dia, diariamente. É foda, é foda, mano. Bom dia, mais. Tô com foda. Obrigado, Cruz. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, seu like. Envie para os amigos estarem assistindo. Deixe dicas de novos conteúdos que vocês querem. Agradecer o Magrão. Valeu, Magrão. Valeu, grande aí. Muito obrigado, Cruz. Valeu, monstrão. Tamo junto. Tem um cupom Magrão lá, que você recebe 15% de desconto no site. Tem um cupom Magrão. É nóis, tamo junto. Caralho. Já era. O que vocês acham que daria? Não tem não de perna, pô. Aê. Ficou legal. Muito bom. Depois de um ranguinho baba desse, suave, o que vocês acham que daria? Não tem não de perna, pô. Não tem não de perna, pô. Não tem não de perna, pô. Aê! Obrigado.